Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais, pra que o rei da glória entre. Bom, falar sobre esse projeto pra gente é muito especial, e principalmente quando nós tocamos no assunto das músicas, das composições, em tudo aquilo que Deus gerou no nosso coração, a gente sempre comenta muito entre a gente que provavelmente tenha sido o melhor repertório até agora que a gente fez, que a gente compôs. Não porque as músicas são hits, não, não é isso, é pelo significado que cada música tem pra nós. Cada música fez parte da história de alguém aqui. É verdade. Cada música, e que cada um interpretou também, tem muito a ver não só com a história, mas com a personalidade da pessoa, e com aquilo que a pessoa, enfim, estava vivendo, como grupo também. também, e vamos iniciar falando Seu Amor me persegue? Seu Amor me persegue é um exemplo disso, né, porque nós estávamos em um momento de muito desânimo, um momento onde a gente estava realmente querendo fugir, né? Essa era a palavra. Se escondendo. É isso, nós estávamos nos escondendo, querendo... Estávamos fugindo, né? Isso, estávamos fugindo, fugindo da realidade que a gente não queria enfrentar, fugindo dos problemas e das dificuldades que nós estávamos enfrentando na época, e de repente Deus traz uma canção a nós que fala exatamente sobre isso, né? Para onde que a gente vai fugir, como... Eu vou lembrar de algo que talvez vocês nem lembrem, nesse dia a gente não sentou, a gente não se reuniu para compor. Sim, verdade. A gente compõe para sua casa. É, para ter um momento juntos. A gente, não, vamos sentar, fazer alguma coisa, tomar café, que lá em casa tudo é café. A gente falou, não, vamos para lá. E a gente sentou para reunir mesmo, para conversar e tomar café, e a gente pegou o violão e começou a pensar em compor. Exatamente, exatamente. E sem cabeça nenhuma para compor, né? Parece que quando a gente está mais assim, desanimado, parece que hoje não vai fluir muito, aí que parece que Deus fala meio assim, cara, então é agora que eu vou entrar. Quando é improvável de fazer alguma coisa boa, assim. Eu vou fazer algo muito louco. Furiosamente nos persegue, amor, amor, amor. Vamos gravar. A que mais me marcou nesse repertório foi O Seu Amor Me Persegue. Ela é uma música muito especial para mim. A ponte dela é o meu versículo favorito. E ela é uma música que sempre quando eu estou me sentindo fraca, é até estranho. Esses dias a gente estava no carro ouvindo e eu falei, cara, estou arrepiando com essa música. porque não é só sobre você escrever algo bonito, sabe? Com uma letra bonita ou uma letra que tenha versículos bíblicos, mas sobre algo que tem uma história, sabe? E essa música é a minha preferida do álbum. Todas as outras estão lindas, mas essa me marcou muito. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nada poderá me separar. Então a gente está muito feliz com o resultado final. E a nossa oração é que, nossa, vocês possam sentir a mesma coisa que a gente sente quando a gente ouve essas canções. Daqui a 10, 15, 20 anos, se a gente tiver os nossos filhos, a gente vai mostrar para eles. E eles vão ser abençoados, vão abençoar os outros filhos, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Esse é o desejo do nosso coração, não Jesus. A música Seu Amor Me Percegue, que é a música de trabalho e a música que iniciou com tudo isso, ela é baseada no versículo Romanos 8, 38 e 39, que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E parando para pensar, esse álbum fala muito sobre isso. Porque eu tenho um pai que fala sobre alguém que não teve paternidade terrena, mas encontrou em Deus essa paternidade, a maior de todas. Acho que falar sobre amor é a coisa mais importante. O ponto central do evangelho é Jesus, e Jesus é a expressão do amor de Deus. Então, tem até uma passagem que chegam para Jesus e perguntam quais mandamentos nós devemos seguir. Porque são tantas leis, são tantas regras, são tantas coisas. O que a gente tem que seguir então? Qual delas? Aí Jesus fala bem assim, pega tudo e resume em duas só. Amo a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é o que move o evangelho, sabe? O amor é o que move todas as coisas dentro do evangelho. A gente vê por diversas vezes os fariseus sem entender porque Jesus estava fazendo algumas coisas que eram contra a lei. Mas é que Jesus está falando bem assim, cara, a maior lei. Deus teve que instituir uma lei porque não havia amor em vocês. Porque não havia amor em vocês. Então, está lá a lei, não matarás. Isso é uma coisa óbvia, entendeu? Para quem ama, não matarás. Sabe, não furtarás, não adulterarás, não sei o que. São coisas óbvias para quem ama. Então, Jesus está falando assim, cara, tudo, tudo, tudo está ligado ao amor. O amor, sabe? O amor é que move todas as coisas. Por que eu estou curando alguém no sábado? Cara, é contra a lei de Moisés, tá? Mas... Essa pessoa, ela é mais importante. O amor que eu tenho a ela é mais importante, entende? Então, eu acho que o amor é que move todas as coisas. Então, por isso a importância de se falar sobre isso. Sobre o amor, sobre o amor de Jesus. É até uma expressão forte, né? Seu amor me persegue, né? Muitas pessoas, eu vejo até muita gente, às vezes falando e tal, Mas nossa, perseguição é uma coisa ruim e tal. Mas quando nós falamos do amor de Deus, dessa perseguição do amor de Deus, Não há como haver um sentido ruim na palavra. É uma perseguição de dizer assim, olha, cara, eu estou aqui. Eu sempre vou estar aí, sabe? Eu sempre vou estar te alcançando de alguma maneira, sabe? O meu amor não é limitado. O meu amor não é escasso. O meu amor é infinito. Eu sou a expressão do amor. Vocês amam, mas eu sou o amor. Entende? Então, é isso. O meu amor é infinito. Eu sei onde os direitos, de novo o meu amor é né? Eu sei onde os direitos, de novo eu estou aqui. O meu amor é infinito. Hoje no porvir, não terá fim. Sempre estarás aqui Entrou a banda O seu amor Seu amor Apoderar Me ser É porque tem a segunda parte, né? Que repete, aí ó Seu amor Jamais Me deixará Me deixará Me deixará Me deixará Me deixará Por onde eu for No mais alto lugar Se eu mergulhar No mais profundo mar Seu amor Jamais Jamais Me deixará Te sinto aqui Hoje No mais profundo No mais profundo No mais profundo Me percebe Me esconderá Me esconderá Por onde eu for No mais alto lugar Se eu mergulhar No mais profundo No mais profundo No mais profundo Seu amor Seu amor Jamais Me deixará Te sinto aqui Te sinto aqui Hoje No mais profundo Eu terá fim Sempre estarás Sempre estarás Aqui Seu amor Seu amor Jamais Me deixará O seu amor Me perseguir O seu amor Me perseguir Pra onde eu fugirei Onde me esconderei O seu amor Me perseguir O Seu amor me persegui Pra onde fugirei? Pra onde me esconderei? Nada poderá me separar Nem a morte, nem a vida Nada poderá me separar Nem a morte, nem a vida Nada poderá me separar Nem a morte, nem a vida Nada poderá me separar Nem a morte, nem a vida O Seu amor me persegui 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 Pra onde fugirei? Pra onde fugirei? Onde me esconderei? Nada poderá me separar Nem a morte, nem a vida Nem a morte Nem a morte Nem a morte Nada poderá me separar Nem a vida Nada poderá me separar Nem a morte Nem a morte Nem a morte O Seu amor me persegui 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 Nem a morte Nem a morte Nada poderá me persegui Nem a morte 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 Tchau, tchau. 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 Ah, como eu queria ver... Como eu queria ver a letra que está escrita... O meu nome na palma de Suas mãos, Jesus... O meu nome está escrito... Na palma de Suas mãos... Você me memoriza... 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 E por mais que eu esteja perdida... Você não me perde de vista... Não, 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 não... Não, 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 não... Mas muitas águas nunca poderão... Apagar esse amor... Nada poderá... Nada poderá apagar esse amor... Nada poderá apagar esse amor... Amor furioso... Amor furioso... Amor furioso... Amor furioso... Amor furioso... Amor furioso... Que está comigo... Até no fundo do fundo... Mesmo quando eu corro... No fundo do orço... Nunca me deixa... 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 Você me memoriza Você me memoriza Você me memoriza Me memoriza Me memoriza Me memoriza Me memoriza Eu não poderia fazer nada, nada Pra conquistar esse amor Eu não poderia fazer nada Não é pelo que eu faço Não é pelo que eu falo E não é pelo que eu sou Eu nada poderia fazer Pra conquistar o seu amor Nada, 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 nada Nada, nada, nada E mesmo assim Nem a morte Nem a vida Nem as coisas do presente Nem as coisas do ouvir Nada Nada pode me separar de ti Amor que leva Leva embora Leva embora Leva embora Leva embora O meu passado Que esquece O meu pecado Nada, nada, nada Nada, nada Nada pode Me separar de ti E se separar de ti Nem a morte E nem a vida Nada, nada E se separar de ti Nada, nada Se separar de ti Nada, nada Amém. Antes de começar a falar sobre dessa música, sobre essa canção, antes de começar a cantar isso, eu sei o que é não ter um pai, eu bem sei o que é não ter um pai. E eu sei que hoje a gente está em uma gravação, e às vezes é algo muito técnico, e a gente tem que... Às vezes as pessoas fazem coisas mecânicas, mas eu quero te convidar, você não está aqui em vão, existe alguém que te ama muito, e que te trouxe para esse lugar. Você pensa que veio para uma gravação, você pensa, você veio para ser tocado por Jesus. E eu quero que o Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo de Deus venha com uma onda de suavidade, suavidade sobre o seu coração, que Jesus venha soprar de novo, talvez aquilo que você perdeu há um ano, há um mês, há uma semana, há dez anos atrás. Talvez aquela essência, aquela vontade, aquela inocência que talvez você não consegue mais sentir. Por mais que as músicas sejam bonitas, por mais que a banda toque bem, por mais que a gente cante bem, ou que as letras te toquem, mas de alguma forma você ainda não está sentindo, você não consegue sentir, você não consegue quebrar essa barreira. E que o doce Espírito Santo de Deus, que o doce Espírito Santo de Deus toque o seu coração com suavidade nessa noite, e que te afirme e reafirme, se for preciso, que Ele é o seu Pai. Uma vez, eu era um menino, não conhecia Jesus, não conhecia igreja, e eu tive um sonho, ao qual Jesus veio até mim do céu, sentou numa cadeira e me colocou no colo, e me chamou de filho. Eu não pedi isso, eu não falei, o Senhor é meu Pai? Quem é Jesus? Eu nem perguntei quem era Jesus. Falei, mãe, eu acordei, cara, eu fiquei pensando, eu falei, quem que é essa pessoa? Quem é ele? E ele disse, você é o meu filho, você é o meu filho. E eu quero te dizer nessa noite, que por mais que você se perca, o filho pródigo sempre volta pra casa. Sempre volta pra casa. Existem pessoas aqui hoje que estão tristes, magoadas, talvez que precisam de um abraço, de um consolo, de um pai, que só um pai pode dar. E eu quero te dizer nessa noite que ele te chama, é de filhinho. Nós o chamamos de Abba, o nosso papaizinho. E ele te chama, você é o meu filhinho, a menina dos meus olhos, o meu precioso, o meu diamante, aquele quem eu amo, que eu morreria, talvez de novo, por você. E quantas inúmeras, inúmeras vezes. Eu quero te convidar nessa noite pra que você venha se desprender. Se desprender. De todo o rótulo, de tudo que a igreja tem colocado sobre você. Se desprenda, se desprenda de tudo aquilo. A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E que não é pesado, não é pesado. Esqueça os seus problemas, você tem um pai. E que essa canção venha a ser a canção da sua vida nessa noite. Que você não venha cantar, mas que você venha gritar isso. O seu pai te ama. Ele te ama. Ele te ama e ele tem ciúmes de você. Ciúmes de você. Não é um homem que vai tocar em você, que vai te violentar. Não é alguém que vai te bater, não é alguém que vai falar algo sobre o seu respeito. O seu pai te reafirma que você é filho e que você é amado por ele nessa noite. Você crê nisso? Aleluia. Durante um processo de gravação de uma música do Léo, que trazia muito a história dele com o pai dele, eu lembro que no dia do lançamento dessa música, o Ricardo chegou no estúdio, e contou uma experiência que ele teve vendo o lançamento do Léo que falava sobre essa paternidade que ele perdeu o pai dele com seis anos. Uma história um pouco trágica. Muito trágica, eu diria. E o Ricardo, ele passou também por coisas muito difíceis. Ele não conheceu o pai dele, não sabe quem é. não teve paternidade, ele não conheceu uma paternidade terrena. E nesse dia, ele chegou no estúdio com um rascunho dessa música, Eu Tenho Pai. E estávamos nós três reunidos no estúdio e nós três temos uma história com paternidade. Eu cresci vendo o meu pai usando drogas em casa, era muito difícil uma situação muito difícil que desenvolveu em mim muitos buracos emocionais. Então, apesar de ser um homem incrível, teve muitos problemas e eu vivenciei muitos problemas, muitas faltas, muitos traumas em mim foram gerados por causa disso na minha infância. E estávamos nós três no estúdio nesse dia falando sobre paternidade. E eu sabendo da história do Ricardo, ouvindo a música do Léo, ouvindo o trecho da música Eu Tenho Pai que o Ricardo já tinha feito um rascunho, eu comecei a cantar Pai, eu tenho pai porque eu encontrei essa paternidade em Jesus. Eu encontrei, eu não sabia, eu não enxergava Jesus como meu pai. Eu não tinha referência de paternidade, eu não sabia o que era ter um pai. E nós três tínhamos isso muito, muito forte e nós encontramos em Jesus isso. E foi muito automático, sabe? Eu comecei a cantar isso e o Léo virou e falou, cara, é o refrão da música. que a gente ajustou, nasceu, Eu Tenho Pai ali naquele momento. É uma música, é uma das músicas mais especiais que eu já fiz parte desse processo de criação e é uma das músicas que é carregada assim de sentimento e história. para a gente ela é uma música muito especial e aí se você for ver tantos e tantos testemunhos, né, já foram, já foram, enfim, exposto na internet através dessa música. é um presente de Deus para essa geração que precisa de paternidade e agora ver jovens por todo o Brasil cantando isso, gritando isso. Pai, eu tenho pai, é o Abba Pai, é o melhor de todos os pais que nos acolhe como filhos e filhas e cura todos os nossos traumas. Isso. Qual a música mais te marcou? Ah, mano, mas eu vou falar, a música que mais me marcou a música que mais me marcou foi Eu Tenho Um Pai por conta da minha história também, né, que eu me identifico muito, eu acho que todo mundo já ouviu aí minha história, eu perdi meu pai muito novo e quando o Ricardo mostrou para a gente a canção, me marcou muito porque foi num dia muito oportuno que eu estava lançando uma música falando sobre a perca do meu pai e o Ricardo mostrou uma música que falava que, cara, você tem um pai. Então... Eu também me identifiquei muito com essa música. Essa música tem um sentimento incrível, né? É doido. E pra você? Eu nem tenho o que falar, né? Na realidade, a música nem era assim, né? Ela encosta em mim aqui. Eu já ia... Não, eu já ia falar... Eu já ia dublar assim, falar, eu tenho pai. A música não tinha esse refrão. Foi algo assim que nasceu na hora. A Ju começou a cantar isso. Eu falei assim, cara, não é possível. A Ju já está de primeira. Era aquilo que já estava nos nossos corações já. Isso eu tenho certeza absoluta. E, cara, quando eu ouvi ela pronta, inclusive eles me mandaram um áudio uma vez. Eles estavam cantando dela assim, Mano, aí você volta aqui, você canta, eu tenho pai, pai, eu tenho pai. Eu falei assim, Mano, eu comecei a arrepiar, cara. E eu comecei a chorar, sério mesmo, porque eu me senti, eu me senti filho. É uma música que faz a gente se sentir filho mesmo. Tira esse pensamento de órfão e te traz de novo o pensamento de filho, de paternidade e tal. Que você tem um pai. Então é uma música que abençoa muito. a minha vida, a minha casa, a minha esposa, a gente, quando a gente compõe, é uma música que eu escuto quase todos os dias. Sou suspeito de falar. Ai, eu chorei na gravação dessa música. Quando lançar, ele vai ouvir mais que 500 anos. Claro, assim. E essa, na realidade, esse álbum, esse álbum em si, ele literalmente foi o álbum, assim, que foi extraído dos nossos corações. Acho que o clamo mais íntimo que a gente queria expor isso. Principalmente nesses anos difíceis, né, que tem, a gente tem passado. eu tô com um pijão aqui. Eu tô com um pijão aqui. Eu tô com um pijão aqui. Eu tava vendo, né, gente? É. Então, assim, eu espero que venha abençoar a sua vida, né? Também. Me põe em teu colo me ensina a te amar. Tudo o que eu preciso só mais um instante. É isso que a gente precisa, Jesus. Me perco em teus olhos são tão deslumbrantes. Me faz teu filhinho me leva a inocência me leva a inocência a doce presença. És meu papaizinho a doce presença Pai, eu tenho 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 Me perco em teus olhos são tão deslumbrantes Me faz teu filhinho me leva a inocência És meu papaizinho a doce presença Me faz teu filhinho Me faz teu filhinho Me faz teu filhinho Me faz teu filhinho Me leva a inocência Tia, pós dia Tia, pós dia És teu papaizinho a doce presença Tia, pós dia Tia, pós dia Tia, pós dia Me faz teu filhinho Me faz teu filhinho Me faz teu filhinho Me leva a inocência És meu papaizinho A doce presença Pai, eu tenho 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 Ninguém me ama como ele Ninguém me ama como ele Eu te amo Eu te amo acima dos prazeres Eu te amo acima dos desejos Eu não te troco Eu te amo acima dos meus Pai, eu tenho Pai, eu tenho Meu filho me leva a inocência De novo, de novo, de novo Nós queremos voltar a nossa criança de novo És meu papazinho A doce presença Eu tenho um pai 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 Bom, na verdade havia uma necessidade em nós de falarmos sobre a volta de Jesus, sabe? Sobre a volta do noivo Não apenas falarmos sobre essa volta que um dia iria acontecer Não, mas falarmos sobre a ansiedade O desejo nosso em querer que ele volte, sabe? Uma parte da música que fala até isso Ansiosamente nós esperamos, sabe? Nós desejamos isso E não só desejamos Como nós fazemos Por onde? Para que ele volte o mais rápido possível, sabe? Nós somos uma noiva Que não apenas deseja Mas que luta por isso Que quer que ele volte o mais rápido possível, sabe? Então, a gente sentiu essa necessidade de expressar isso em canções, sabe? A gente precisa desejar pela volta de Cristo A gente precisa desejar pelas coisas que são de lá Não as coisas que são daqui É muito fácil nós nos acomodarmos e nos acostumarmos com aquilo que nós estamos vivendo aqui É muito fácil As coisas desse mundo, elas são atraentes, sabe? Mas quando a gente começa a olhar com olhos espirituais A gente percebe que nada daqui faz sentido Não há sentido aqui Então quando essas coisas terrenas perdem o sentido A gente passa a desejar por aquilo que é eterno E aonde a gente encontra essa eternidade? Em Cristo, sabe? Na volta dele E como é lindo imaginar, né? Porque é um Salmos que fala sobre a volta dele Como é lindo imaginar Ele voltando e estremecendo as montanhas A fumaça subindo Sabe? Quanta glória nisso Quanto poder nisso É o Filho de Deus O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Voltando para buscar a sua noite Eu e todos nós da banda com certeza queremos Ser essa noiva Que vai ser levada por ele Gravando em três Dois Um 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 A fumaça sobe As montanhas tremem Quando cavalgando ele vem Vem A fumaça sobe As montanhas tremem Quando cavalgando ele vem Vem O noivo vem 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 Outra vez Ansiosamente espero Ansiosamente espero O noivo vem Vem outra vez Com saudades eu espero Vamos, casa, rega suas mãos e diga A sumaça sobe As montanhas tremem Quando cavalgando Ele vem A sumaça sobe As montanhas tremem Quando cavalgando Ele vem O noivo vem Vem outra vez Ansiosamente espero Ansiosamente espero O noivo vem Vem outra vez Com saudades eu espero Vamos, casa, estremeça Estremeça esse lugar e diga A sumaça sobe As montanhas tremem Quando cavalgando Ele vem A fumaça sobe As montanhas tremem Quando cavalgando Ele vem Rasga os céus e desce Desce Rasga os céus e desce Maranata Rasga os céus e desce Desce Rasga os céus e desce Maranata Faça barulho Faça barulho Ele, meu irmão Seja cheio dEle Seja cheio dEle Seja cheio dEle Vamos todos juntos Todos juntos A fumaça sobe As montanhas tremem Quando cavalgando Ele vem Não, mais alto Mais alto Declare isso Diga A fumaça Quando cavalgando Ele vem Rasga os céus e desce Desce Rasga os céus e desce Maranata Rasga os céus e desce Desce Rasga os céus e desce Maranata A fumaça sobe Vamos, vamos Declare isso Sobre a nossa nação Declare isso Sobre o mundo Declare Arte Ele em breve vai vir Pra buscar a igreja O povo lavado Remindo pelo sangue Do cordeiro Se você acredita nisso Diga Ele vem Faz barulho E pra Ele Faz barulho E pra Ele Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Oh 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 Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Em seu cavalo branco Ele virá Oh Em sua cor se está escrito Rei dos reis Senhor dos senhores O alfa O ômega O princípio e o fim A verdade e a vida Aquele que era Aquele que é Aquele que é de mim Oh Incomparável O Senhor das nações Incomparável Em breve Ele voltará Para nos buscar Se você é a igreja Que Ele vai vir buscar Saia do seu lugar Saia do seu lugar Rebola a praga Na nação Ele cantará Oh 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 Vamos casa Vamos casa Declare Rasga os céus Rasga os céus E desce Desce Rasga os céus E desce Maranata Rasga os céus E desce Rasga os céus E desce Maranata Vem Jesus Vem Jesus Nós te esperamos Nós te esperamos Yeah Outro Três 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 Quem me chamou é uma música que a gente ministra lá na igreja desde antes de sermos Casa Worship, ela já existia com outra letra, era diferente, só tinha um refrão, a letra tudo era diferente e o Felipe já ministrava ela lá na igreja, antes de sermos Casa Worship foi uma das primeiras músicas que a gente ministrava junto porque ele já tinha lançado essa música e sempre aconteciam coisas incríveis, a igreja sempre se identificou muito com essa música, Casa Worship canta no som da igreja e durante o processo desse projeto, quem me chamou, a gente criou outra estrofe de início e essa, é, Tua vontade é doce, ela era um trecho daí eu não vou embora, porque eu não vou embora era uma música de adoração, eu não vou, e tinha esse trecho e um dia no meio de uma ministração, é, surgiu como um medley, um espontâneo, cantou essa última estrofe da música e ficou muito bom, gente, tipo, cara, é isso? e assim nasceu Quem Me Chamou, é uma música que já foi um socorro muito grande na minha vida e eu creio que pras pessoas também que ouvem, porque quantas vezes no meio dessa caminhada eu me senti insegura, insegura por causa de homens insegura por causa de tantas situações na minha vida e essa música diz muito, ela diz tudo, né, quem me chamou não foram homens, não foram filhos de homens, mas foi Deus e é isso que nos sustenta, né, essa música ela não podia ficar de fora desse, desse repertório, já que não entrou na casa sua, já que não entrou no momentos ela veio no momento certo pra completar a mensagem do álcool, se eu me persegue o que? foi homens, tem filhos do homens pra se arrepender quem me chamou foi Deus e eu trouxe você quem me chamou foi Deus e eu vou prosseguir em sangue quem me chamou não foi homem nem filho Luan pra se arrepender quem me chamou foi Deus eu vou prosseguir em sangue eu quero eu quero Se eu perseguido for Por que eu não me anunciar Se o mundo me odiar Há um reino a me esperar Se o mundo me afligir Eu não vou desanimar Se quem me chamou é seu Ou eu não vou parar Quem me chamou Não foi homem Nem filho do homem Quem me chamou Quem me chamou Foi Deus Vou prosseguir em seu querer Se o mundo me afligir Eu não vou desanimar Se quem me chamou Quem me chamou foi Deus Vou prosseguir em seu querer Quem me chamou Não foi homem Nem filho do homem Pra se arrepender Quem me chamou Foi Deus Vou prosseguir em seu Pega sua voz Pega sua voz Declare sua vontade Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou ficar Sua vontade é doce Sua vontade é doce Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou prosseguir em seu querer Quem me chamou Quem me chamou Não foi homem Nem filho do homem Nem filho do homem Nem filho do homem Pra se arrepender Quem te chamou Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Vou prosseguir Vou prosseguir em seu querer Vou prosseguir em seu querer Sua vontade é doce Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou ficar Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou prosseguir em seu querer E nela eu vou prosseguir em seu querer Sua vontade é doce Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou Diga mais forte Sua vontade Sua vontade Sua vontade é doce Perfeita e agradável Perfeita e agradável Eu sempre vou prosseguir em seu querer Eu sempre vou prosseguir em seu querer Eu sempre vou prosseguir em seu querer Pra se arrepender Pra se arrepender Quem me chamou Foi Deus Vou prosseguir em seu querer Meu sonhos Agora eu A fláuda é Aleluia Uma voz me chamou Foi tão doce E ao mesmo tempo forte Que fez meu coração tremer E essa voz Ela é única E eu sabia Eu sempre soube Só poderia ser a sua E então eu disse Dei as sandálias Eu corri até você E chegando até você Lá eu vi o seu fogo E agora uma chama incensante Mora em mim E essa chama me faz arder por dentro E diz Vá Vá e gaste a sua vida Em anunciar pela terra Sobre cada coração partido E em cada lugar escuro Que eu sou O grande eu sou Eu sou Sim Eu sempre serei Iave Iave Falo pra câmera não, né? É Eu ouvi a música E a música Iave Ela surgiu em um culto Que os meninos da banda fizeram É Em um momento de célula E Eles escreveram essa música E a gente já tava com O repertório do Do projeto já meio que fechado É Quando o Ricardo cantou essa música Ela no estúdio pra gente Assim Cantou assim Despretenciosamente E eu ouvi e falei A gente precisa cantar isso A gente precisa cantar isso A gente precisa cantar isso pro Brasil É Na mesma semana a gente ministrou ela Na nossa igreja É É E foi muito Único o que aconteceu Naquela ministração Porque a gente ficou Durante muito tempo Tipo Eu tiro as sandalhas E vou E As pessoas começaram a ficar descalças Elas começaram a tirar o sapato Ficar levantando Jogar o sapato pra cima E Foi Foi muito louco E foi assim Que a gente Decidiu que ela entraria Nesse repertório Foi bem de última hora Assim Praticamente já na semana Da gravação Todo esse projeto A gente fez uma Foi Foi muito rápido De 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 acontecer A gente já Tinha passado por algumas Dificuldades Eu tinha saído da UTI Então Foi assim Uma semana pra gente fazer só uma pré-produção Pra gravar E logo em seguida fazer a pós-produção Pra poder lançar É Era o único momento que a gente tinha pra gravar com o pessoal e a gente decidiu que seria naquele momento E a Vé entrou nesse Sabe? Nessa correria que a gente tava A gente ia pra reunião pra ver como que seria a gravação Tinha nada muito definido e ao mesmo tempo já precisava estar tudo definido E a Vé entrou Nessa correria toda Pra mim é uma das músicas mais especiais E logo em seguida É... A gente foi no Monte Sinai, né? E... Eu até arrepio de falar Eu cantei ela lá em cima Porque é uma experiência Eu imagino Lá no Monte Sinai Onde tudo isso aconteceu É... Eu... Eu... Eu pude... Sabe? Eu cantei o que aconteceu lá E fazendo as mesmas coisas É uma música muito especial Porque... Ela conta exatamente Uma história E... Como a gente pôde ir lá no Monte Sinai Bem... Na semana praticamente Do lançamento dessa música Foi tipo... Pra selar, sabe? O... Essa canção E depois eu vim entender Eu falei Por isso que essa música entrou nesse repertório Porque... Cara... É muito louco É como se... Era um dos meus sonhos Ia ao Monte Sinai É... Sentia... Sabe? Aquela... Atmosfera daquele lugar E de tudo que aconteceu lá E a gente tinha acabado de... Lançar a Yavé Que a gente canta justamente sobre isso Se Deus já soubesse, né? Que... Já sabia, né? É óbvio que ele já sabia Que isso ia acontecer E... Yavé é isso, é... Todas as vezes que a gente ministra É um fogo do céu que desce São pessoas rendidas ao chamado de Jesus Ela tem muitas interpretações, né? A gente pode interpretar pra eu vou do chamado Eu vou... É... Pra... Em forma de rendimento a Jesus mesmo E... Sempre algo muito incrível Acontece quando a gente ministra essa música É uma das mais especiais, assim Pra ministrar ao vivo, sabe? Junto com a galera, junto com a igreja A gente vai falar lá Pode ir já? Pode ir Tá Tô... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós não somos uma geração egoísta da glória de Deus Nós não queremos aprisionar a glória de Deus dentro dos nossos corações somente Nós queremos queimar lá fora também Nós queremos queimar em outras nações também Nós não somos jovens que ficamos presos dentro de igrejas Ou dentro de quatro paredes Nós somos aqueles jovens que nós cumprimos o índio acima de qualquer custo Nós iremos aonde o nosso amado nos mandaria Há uma chama incessante que queima em nosso peito Há uma chama incessante que queima em meu peito E nós queremos queimar, nós queremos incendiar outras nações Nós queremos levar essa chama pra outros corações Se você crer nisso, se você crer que essa chama está queimando o seu coração nessa hora Tire as suas sandálias como a forma de ir Tire as suas sandálias como a forma de ir Nós iremos Jesus Nós iremos Jesus Nós iremos Jesus Nós iremos Jesus Nós tiramos as nossas sandálias, nós vamos Nós vamos, nós vamos Quantos creem? Quantos creem? Vamos, vamos Quantos creem? Quantos creem? Nós iremos Jesus Nossas sandálias em nós Nós iremos Jesus Nós iremos Jesus Nos iremos Jesus Eu sigo a soltar a mim Vamos lá Você vai gritar o nome do Senhor Nessa música a gente quis contar um pouco da história de um personagem da Bíblia Numa ótica diferente A gente ama compor sobre a ótica de personagens da Bíblia E às vezes personagens que não tem muito espaço ali na Bíblia Às vezes passaram ali em algum momento só, simples Mas a gente ama contar a história na perspectiva desse personagem E essa canção a gente quis contar na perspectiva da mulher do fluxo de sangue Por isso que a música fala Por muito tempo insisti Até pensei que era o fim Se eu te tocar Porque a gente quis se colocar no lugar dessa mulher, sabe? Imagina uma mulher que tinha uma doença gravíssima Uma hemorragia que não tinha cura Deve ter tentado de todas as formas Ido em todos os lugares que ela poderia Para conseguir solucionar isso E em nenhum lugar ela conseguiu Aí ela ouve falar De um Cristo Que tem feito milagres Que tem feito coisas impossíveis Que tem ressuscitado mortos Enfim Imagina a fé dessa mulher De falar bem assim Cara, ele não precisa me olhar Ele não precisa me tocar Ele não precisa falar comigo Nada Se eu apenas tocar nele Eu vou ser curado É muita fé É muita... É acreditar De uma maneira muito forte Em algo que... Cara Que ela não tinha certeza Mas ela acreditou Que se apenas ela tocasse Ela seria curada, sabe? Então a gente contou nessa perspectiva Que na verdade não é só a perspectiva da mulher Do fluxo de sangue É a perspectiva de milhares de pessoas, né? Que estão às vezes desenganados pelos médicos Pessoas com famílias destruídas Pessoas com depressão À beira do suicídio E aí é um convite A essas pessoas a terem essa fé de dizer Se eu te tocar Tudo mudará Tudo é possível Tudo é possível Até pensei que era o fim Quando minha força se esgotou Sua virtude me alcançou Se eu te tocar É claro isso Tudo mudará Se eu te tocar Tudo mudará Se eu te tocar Se eu te tocar Tudo mudará Se eu te tocar Tudo mudará Pega a sua voz e declare Tudo é possível Tudo é possível Vou confiar Vou descansar Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Vou confiar, vou descansar Tudo é possível Se eu te tocar Tudo mudará Se eu te tocar Tudo mudará Eu sei Se eu te tocar Tudo mudará Se eu te tocar Tudo mudará Diga tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Eu vou confiar Vou confiar Vou descansar Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Eu vou confiar Não há nada Não há nada Diga Não há nada Impossível pra ti Não há nada Impossível pra ti Não há nada Impossível pra ti Não há Não há nada Impossível pra ti Não há nada Impossível pra ti Não há nada Impossível pra ti Quanto é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Vou confiar, vou descansar Tudo é possível Tudo é possível Diga tudo Tudo é possível para ti, Jesus Tudo é possível Tudo é possível E não há nada impossível para ti Não há nada impossível Nem a dor Nem a dor Nada, nada impossível para ti Não há nada Não há nada, não Não, não há Não há nada impossível para ti Não há nada impossível para ti Não há, não há, não há, não há Não há nada Não há nada impossível para ti Tudo é possível para ti Tudo é possível para ti Tudo é possível 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 Creia, creia Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Que a galera já canta, eu lembro de uma música que a gente fez, que a gente nem chegou a lançar Que a gente pegou aquele, que os estádios cantam de futebol O campeão voltou, o campeão voltou, a gente fez Ele me amou, ele me amou Porque eu gosto demais, sabe, de pegar esses bordões, esses gritos de guerra e tal E eu não vou embora, era tipo um grito de guerra desse E eu me lembro que um dia a gente sentou pra compor e veio essa ideia, sabe Cara, é tão legal que todo final de culto, principalmente lá na nossa igreja, a gente sempre tinha isso Todo final de culto o povo às vezes cantava, eu não vou embora, alguma coisa assim E a gente falou, cara, vamos usar isso Vamos usar isso e vamos falar realmente, cara, nós não queremos sair da presença de Deus Nós não queremos sair desse lugar, nós não queremos Eu já estive longe da presença dele, sabe E hoje eu falo com toda certeza, eu não quero mais sair Sabe, eu não quero mais sair Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Tem até um outro bordão nessa música, né Que é o, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Porque é isso, sabe É você pegar o que a galera tá cantando E falar meio assim, cara, isso é aqui Pra aqui, eu não quero sair desse lugar da presença de Deus Eu não quero me retirar desse lugar tão incrível Que gera tanta transformação, tanta cura, tanto amor Então não, eu não vou embora Vou ficar Faz barulho, é Joga a mãozinha lá em cima, casa chega, ora! Eu não vou embora Eu não vou embora Na tua presença eu vou ficar Eu não vou embora Eu não vou embora Na tua presença eu vou Um, dois, um, dois, três! Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Na tua presença eu vou ficar Nas palmas lá em cima, vai, vai! Mais vale um dia Mais vale um dia O quê? Casa Do que mil em outro lugar Mais vale um dia Mais vale um dia Em tua casa Do quê? Do que mil em outro lugar Um, dois, um, dois, três! Mais vale um dia Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Na tua presença eu vou ficar Eu não vou Eu não vou embora Eu não vou embora Na tua presença eu vou ficar Nas palmas do groove, vai, vai, vai! Mas vale um dia Só aqueles que querem viver pra sempre Na presença dele Sai, sai, sai Sai, sai, saiba Eu não vou embora Na Tua presença eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu não vou embora Eu não vou embora Na Tua presença Casa cheia, todo mundo casa, vai, vai, vai Daqui eu não saio, daqui ninguém Na Tua presença eu vou ficar Daqui, daqui, daqui Na Tua presença eu vou ficar Só vocês, lá Daqui Daqui eu não saio Daqui eu não saio Vem, 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 vem Um, dois, um Eu não vou embora Na Tua presença Eu não vou Eu Na Tua presença Suas vozes eu não vou Eu não vou Nas palmas, nas palmas Nas palmas lá em cima Vai, 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 vai Quando Ele chega Não tem como ir embora Quando Ele chega Não tem fim, não tem hora Quando Ele chega Vai, não tem como ir embora Vai, 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 vai Quando Ele chega Eu até esqueço a hora Chega, 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 chega Chega, chega Chega, 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 chega Ó, ó, faz barulho aí Eu não vou embora Eu não vou embora Na tua presença eu vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Na tua presença eu vou Daqui eu não sou Eu não vou Eu não vou Cara, falar desse novo álbum É muito top porque A gente teve muitos desafios Assim, em todo o tempo do Casu Worship E eu sou muito grato a Deus por fazer parte Desse álbum, como eu fiz parte do outro álbum Viver tudo, a experiência que Deus nos deu No dia da gravação foi muito incrível Eu sou muito grato a Deus, assim, por tudo, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas A gente não tinha ideia do que nós iríamos, nós temos vivido algo incrível em Deus Eu sou muito grato, né? E é isso Todos nós, todos nós, eu acho que temos um coração assim, né? De gratidão a Deus Por tudo que Deus, por tudo que Deus tem feito na nossa vida Nós, de verdade, quando a gente foi gravar nosso primeiro álbum Nós nunca imaginávamos que ia acontecer o que aconteceu E a gente hoje está podendo gravar mais um álbum Com esse público gigantesco que hoje acompanha a gente Para a gente é uma responsabilidade muito grande Muito maior do que aquela de quando a gente foi fazer o primeiro álbum Mas tem sido muito gratificante mesmo E em cada momento que a gente deu start nesse projeto A gente passou por dificuldades A gente passou por momentos difíceis A gente sempre vê o inimigo tentando fazer alguma coisinha ali Para furioso Para amar Como diria a minha avó, o inimigo está furioso Para amar Para desestabilizar um pouco o nosso emocional Desestabilizar a gente ali Para que a gente perca o foco, o propósito do que a gente está fazendo isso Mas Deus sempre foi fiel com a gente E sempre deu um saculeço na gente Para que a gente voltasse o foco, voltasse o objetivo Que é realmente levar a mensagem dele Levar aquilo que ele tem transformado as nossas vidas Que ele tem tocado nos nossos corações Para que outras pessoas também sejam transformadas e tocadas Eu acho que os meninos também que tocaram, que fizeram os arranjos disso Eles também viveram essa experiência nos arranjos Tem uma cena do DVD que é muito bonita Que eu fui abraçar o Caio E o Caio em prantos lá chorando Outra cena também que foi tirada do DVD Mas teve no dia da gravação Que foi o Baby desmaio Desmaio não, se ajoelhou Ela se prostrou E outro baterista tocou E outro baterista teve que vir tocar Porque foi algo surreal mesmo que o Espírito Santo fez E os meninos, como músicos, entendem isso também A cada projeto a gente tem uma experiência nova que Deus nos dá Cada projeto a gente vive algo novo É muito incrível Toda vez que a gente termina um projeto A gente senta e vê algo que Deus fez de especial naquele projeto E é trazer isso para os músicos também Claro que hoje já está muito diferente Mas eu sinto que criou-se uma cultura um pouco na igreja Que os cantores são os líderes de louvor Os ministros de louvor E os músicos são os músicos Quando na verdade não é isso Quando na verdade todos são líderes de louvor Todos são ministros de louvor Inclusive Eu levanto na mão e vou falar Antes da gente ir para a estrada com o Casa Worship O Léo era líder de louvor lá na igreja E aí eu lembro que ele fez uma organização Que cada um aqui se tornou líder junto com ele Então o Caio era líder dos guitarristas da igreja O Ricardo dos tecladistas O Felipe era de quê? Do violão A galera do violão E ajudava no geral também No vocal também E o Baby também Eu também era líder de equipe de louvor E eu acho que faz parte dessa visão Trazer essa mentalidade para os músicos De que eles são ministros Então quando eles estão tocando Eu sinto muito isso nos meninos Quando eles estão tocando Eles estão ministrando também Não estão apenas tocando Estão ministrando também É por isso que flui tantos espontâneos É É por isso que flui tantos espontâneos O espontâneo não é só do cantor O espontâneo é de todos É algo muito natural Muita gente me pergunta Inclusive assim Ah, vocês ensaiaram os espontâneos Das músicas de vocês Vocês ensaiaram o espontâneo de tal música Porque ficou muito Pareceu que estava ensaiado Mas não Não, é porque Fluiu É, fluiu Cada um está dando o seu melhor ali Está fazendo algo Sentindo também o que O mover do Espírito Santo Porque não adianta O cantor, o ministro está lá Falando em línguas Citando toda a Bíblia Sagrada Num espontâneo E o músico não ter também Esse espírito ali Sentir o que o momento pede E ministrar junto Então A gente vive muito isso aqui No Casa Worship Eu nunca Eu gosto de fazer espontâneos Eu nunca Não fluir, né Vamos dizer assim No espontâneo Por causa da banda Porque eles sempre tiveram Essa visão também Esse entendimento Tanto que Nesse projeto O seu amor me persegue Os meninos já falaram Teve uma cena do Baby Que ele para de De tocar De tocar, né E o outro baterista Começa a tocar Porque eles estavam sentindo Aquilo ali no momento E eu acho que Isso é incrível Além de todo o profissionalismo De toda a técnica, né Que eles têm Mas essa questão De essa sensibilidade De saber Ministrar também E fluir junto ali Por isso a importância também De ser tecnicamente bom Porque quando você Você é tecnicamente bom Você Você Isso, a técnica serve a unção Ó Exatamente isso Digita aí A técnica serve a unção Quando você tecnicamente é bom Você fica até mais livre Para poder ministrar Mais leve Porque Sem medo Exatamente Tem segurança Daquilo que você está fazendo Então O seu coração Não está simplesmente Na técnica Porque já é algo habitual Para você Então E também Flui muito Segurança para a igreja Sim, é verdade Quando o ministro Se tratando dos cantores Ou quem está tocando Ele tem que trazer Segurança para a igreja Para a igreja entender Que ela está sendo ministrada Com autoridade Entendeu Que está trazendo uma verdade Daquilo que a gente preparou E daquilo que a gente acredita Que Deus está falando A igreja Não que a gente quer falar Mas é o que Deus está falando Cara E outra coisa interessante Nesse projeto É que Todas as músicas Estiveram espontâneas Sim Todas Todas as músicas Todas as músicas Estiveram espontâneas No final A gente ministrou com a igreja Exatamente A gente ministrou ali Naquele momento E nada é engessado A gente projetou aquilo Não, vamos ministrar aqui Foi algo que fluiu Espontâneo mesmo Como já falaram Esse projeto nosso A maioria dos projetos Geralmente A galera grava Às vezes duas vezes Três vezes A mesma música E tal E desde o momento Desde o momento Que foi o nosso Segundo projeto É Penúltimo projeto E tal A gente Tem Tentado Tem se dedicado A isso Não, cara Vamos fazer Uma vez Vamos fazer um culto Tudo mesmo A nossa No momento Você vai encontrar Tipo assim Imagens De músicas Que a gente Tipo Na hora Sentiu uma presença Tão grande de Deus Que fluiu Não teve Não teve esse negócio De ah Vamos fazer de novo Ou não Cara Vamos deixar fluir É o culto É a administração Nossa Que a gente está Entregando pra Deus É o nosso É o nosso culto A Deus ali Então Mano Se for dar certo Na gravação Beleza Se não for Também É porque Em gravações A gente quer muito Que saia do jeito Que a gente quer Né É que a gente programou Tem toda uma organização Pra que saia De um jeito X E Com essa forma Que a gente Tem aprendido A gravar E eu creio Que é um direcionamento De Deus A gente não grava Duas vezes A música A gente não grava Depois no estúdio É Voz Por exemplo E Eu acho que estava aí A gente não grava voz A gente não grava E sai Da maneira Que Deus quer que saia Porque a gente A gente tem que parar De Estabelecer Esse padrão De perfeição Sabe Sim Verdade É Então eu acho que isso ajuda A gente a parar De se cobrar Porque a gente vê Que aquilo que Muitas vezes não saiu Da maneira que a gente queria Por exemplo No Momentos Eu Ainda pedi Falei Vamos gravar de novo Essa música Não lembro se foi Exu ou foi Não Mais doce Acho que foi Não mais doce É Eu falei Vamos gravar de novo Essa música Porque eu Eu queria fazer Outro espontâneo E Fiquei nessa Insegurança Aí o La Chua Falei Não Não Ficou ótimo Foi E assim Hoje Eu olho Todas as pessoas Que chegam Até mim Para falar Dessa música Fala Nossa Você cantou Assim Com a alma Aquela música Você cantou Com autoridade Não sei o que E fala alguma coisa Assim Foi É porque conseguiu Extrair o momento É É muito bom Quando você Mesmo Mesmo com as falhas Ali do momento Você consegue Extrair a verdade Daquilo ali Entende? Cara É aquilo ali Pronto Se teve erro É aquilo ali É a verdade O resultado Que a gente tem Como grupo É tipo Depois que A música é lançada E a gente vê Tanto de pessoas Que são abençoadas Tipo A gente recebe Esse testemunho Diariamente Na estrada Até na nossa própria cidade De pessoas Que são abençoadas Através Daquilo que Deus Tem colocado Nosso coração Aquilo que Deus Tem gerado E a gente entende Que por mais Que as vezes Não saia De um jeito Que a gente quer Existe um propósito Estabelecido em Deus Que faz sair Da forma Que Deus Já planejou Aquilo É estar É Estar mesmo Vulnerável Porque No dia da gravação Do Seu amor me persegue Eu Emocionalmente Eu estava Sabe quando Naqueles dias Você se sente Insegura Você não sabe Muito bem O que vai acontecer As vezes Alguma situação Pessoal E eu me encontrei Nessa situação Naquele dia Da gravação Então É Chorei muito O espontâneo Ficou O espontâneo Diferente Dos espontâneos Que geralmente Eu sou acostumada A fazer O Felipe até falou Nossa Eu achei que você ia fazer Um espontâneo Mais crescente Mas aquela Era a verdade Do meu coração No dia Então Quando a gente Passa a gravar Levando A nossa Verdade É Eu acho Que Deus age Nisso Sabe Deus não age Em algo É Projetado Pelo homem Sabe É Muito Muito perfeito Porque É E assim E nós todos Assim A gente sabe Que todo mundo Aqui é muito improvável A gente Todo mundo tem Uma história de vida É Muito improvável Para que tudo isso Estivesse acontecendo Nas nossas vidas Hoje E É Mostrar essa Vulnerabilidade Mostrar a nossa Verdade É muitas vezes Não sendo perfeita A gente às vezes Recebe críticas Ah Mas Tal som De Tal coisa Poderia ter sido melhor Ah Que esse espontâneo Isso Ah Que essa música A gente recebe Críticas também Mas eu acho Que Eu creio Na verdade Que Deus age Através Dessa imperfeição Sabe Porque Quando algo É perfeito Demais A gente não precisa Da presença De Deus Entende Então Deus Ele age Na nossa Perfeição E a gente faz E no fim A gente vê Que muitas vidas São alcançadas Esse É o nosso desejo Para esse nosso Novo projeto Onde me esconderei O seu amor Me persegue O seu amor Me persegue Pra onde eu fugirei Onde me esconderei Nada poderá Me separar Onde ele me esconderi Ele alimenta É o meu amor Fecha Obrigado.